O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jó 42, verso de número 8, que diz assim Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó Então foram Elifaz o Temanita e Bildad o Suíta, Isofar o Namatita e fizeram como o Senhor lhe ordenara e o Senhor aceitou a oração de Jó Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Aqui nós vamos observar que os amigos de Jó necessitaram ir até ele Não porque eles queriam pedir perdão para Jó Não porque era do coração deles e do desejo deles se arrepender do mal que eles haviam falado de Jó Mas sim porque Deus havia ordenado Vai ter pessoas que vão começar a te pedir perdão Vai ter pessoas que vão realmente voltar, aleluia, para falar contigo e para dizer eu errei E para dizer assim eu me levantei contra você Mas não porque essas pessoas são boazinhas Não porque o coração dessas pessoas são bons Mas é porque Deus vai começar a apertar Teve gente que te afligiu no momento de dor Teve gente que serviu realmente como um canal de sofrimento na sua vida Porque ao invés de essas pessoas te ajudarem no momento de sofrimento Elas se levantaram para falar o que não sabia Levantaram calúnia, levantaram fofoca, elas participaram do momento de sofrimento da sua vida De uma forma que não foi positiva E Deus ele viu todas as coisas e Deus permitiu porque você estava passando por um processo Diz o Senhor Existem pessoas aqui que o Senhor está dizendo você estava passando por um processo Você estava passando por algo aí, aleluia Que eu estava moldando o seu caráter Por isso tantas coisas estavam acontecendo contigo Isso é a resposta de Deus Deus está iniciando o fim desse processo na sua vida Trazendo respostas sobre o teu coração Esta palavra é início de um final de um processo na sua história Jó viveu processos Então era necessário aquilo acontecer com Jó Mas Deus não deixou para lá o glória Mas Deus não deixou para lá as afrontas Mas Deus não deixou para lá as palavras Mas Deus não deixou para lá aquilo que Jó viu Não, Deus trouxe, aleluia Os amigos dele novamente para pedir intercessão para ele Deus fez com que eles pedissem Deus disse, ou vocês vão até Jó E falam com ele, pede para ele orar por vocês, aleluia Ou então, o que vocês fizeram foi muito grave E a minha ira vai vir contra vocês E a Bíblia diz que eles preferiram ir até Jó Declare comigo Eu vou ser como Jó Vou perdoar os meus inimigos Eu vou ser como Jó Eu vou perdoar os meus inimigos Irmão, você tem noção do que é você ouvir De pessoas que você amava Palavras, aleluia Que você nunca imaginou Jó com certeza pensou que os amigos iam lá Para poder abraçá-lo Para poder sofrer juntamente com ele Sabe, passar dor Aleluia Sanar o problema Dizer, não, divide comigo Eu estou tristeza Eu vou aqui chorar contigo Porque a Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram E se alegrar com os que se alegram Então Jó com certeza pensou que eles viriam Para poder o acalmar, o acalentar Mas não foi isso não Eles começaram a pedrejar Jó De uma maneira tão feroz com palavras De uma maneira tão dura e tão difícil Irmãos, já não bastava o sofrimento deste homem A Bíblia diz que ele não conseguia dormir Porque ele tinha pesadelos Ele não comia Ele só ficou pele e osso A Bíblia diz que o cheiro dele era repugnante Libiasto, decanta Ele havia perdido tudo Inclusive os seus filhos Aí chegam os seus amigos E começam a dizer que ele estava em pecado E sendo que ele não havia cometido nada Porque a pior coisa é uma pessoa olhar para você E dizer que você fez algo que você não fez É uma pessoa levantar uma calúnia contra você E dizer que você falou algo que você não falou Isso machuca, isso dói E tem pessoas que passaram por injustiças aqui Tem pessoas que passaram por calunhas Por difamações Mas foi um processo, te diz o Pai Você precisava passar Você precisava amadurecer Tudo que você passou pode ter te ferido Mas te tornou uma pessoa melhor Pode ter te machucado Mas você amadureceu Você pode não ter percebido Mas esse processo te fez conhecer a Deus mais de perto Porque o próprio Jó declarou O próprio Jó diz que conhecia O Senhor te ouvi falar Agora os olhos dele contemplavam Então tudo que sobreveio sobre a vida dele Tudo que veio como forma Aleluia De processo De dor De sofrimento Era necessário Para que Jó tivesse um verdadeiro encontro com Deus Então até o que os seus inimigos fizeram Então até as calúnias que eles levantaram Então até as palavras que te machucaram Fizeram parte de um E o meu pai diz assim O fim do processo está chegando Aleluia Declare comigo O fim do processo está chegando Para a minha vida O fim do processo está chegando Para a minha vida E este foi Aleluia Um dos sinais que Deus deu Que o fim do processo estava chegando Fez os amigos dele reconhecer Que eles estavam errados E vai ter gente que vai ter que reconhecer Que estava errada ao seu respeito Como não lembrar de Eli Quando ele julga Ana E diz que Ana estava embriagada Mas depois ele precisou Aleluia Voltar E profetizar sobre a vida dela E dizer que ela ia ter um filho Aleluia Que o Deus de Israel Ia conceder a petição dela Mas foi o mesmo sacerdote Que disse que ela estava embriagada Mas depois ele teve que ser Canal de bênção na vida dela Não somente na gestação Não somente Aleluia Profetizando a gestação de Samuel Mas também profetizando Outros filhos na vida dela Porque a boca Que falou mal de você Vai ter que voltar das palavras que disse E te diz o Senhor Alguém foi muito ferido E machucado por palavras Só você e Deus sabe O tamanho das calúnias Que você passou Das difamações Das palavras que não eram verdade De pessoas que você não esperava De pessoas que você não imaginava Até porque Que na história de Jó Esses homens eram amigos de Jó Esses homens não eram inimigos Não eram pessoas que não gostavam de Jó E foram ali pra ver a situação dele E afrontá-lo Não Eram amigos E a pior coisa é você ouvir De quem você não esperava Palavras que te machucaram Palavras que te feriram Eu não sei quem te disse Palavras que te machucou Essa resposta aqui Aleluia É de Deus pra sua vida E tem direção certa Eu não sei quem te feriu Eu não sei quem te magoou Com palavras Quem disse coisas de você Que doeu na sua alma E dói até hoje Só de você lembrar Só de você lembrar Das palavras que você ouviu Te dói E Deus está dizendo Vai ter que voltar E te pedir perdão Tudo isso fez parte de um processo Você tem que aprender a perdoar Porque a Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros Está escrito Está na Bíblia E é muito fácil A gente abençoar os nossos amigos Mas a Bíblia diz que a gente tem que abençoar Os que nos maldizem Aqueles que falam mal de nós Pois é Não é fácil não Mas isso é evangelho Isso é realmente ser um servo do Senhor Um discípulo de Jesus Um escolhido por Deus Para morar no céu Então Tudo isso foi necessário Para que você perdoasse Eu não sei quem vai te pedir perdão Mas Deus está dizendo Perdoe Perdoe e viva em paz Porque o perdão Ele te faz Ter paz O perdão É libertador Perdoe Perdoe Aleluia Eu não estou falando de você colocar dentro da sua casa novamente Ser o teu amigo Ou tua amiga Porque tem realmente confianças Que foram quebradas aí Que nunca mais vai retornar Sei como era Mas perdoe Perdoe quando vier te pedir perdão Porque Deus vai apertar o parafuso Eu vou repetir Deus vai apertar o parafuso De gente que te magoou Deus vai apertar o parafuso De gente Sabe o que é apertar 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 Irmãos Apertar Ou te pede perdão Ou vai morrer sofrendo Ou vai morrer realmente passando E você vai saber do mesmo jeito Que Deus está fazendo justiça Se essa pessoa não vier até você E você ver Deus apertando 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 E morrer ali Passando a luta Você vai lembrar É porque ele e ela foi ruim Não quis pedir perdão Mas eu vi Deus fazendo justiça Porque Deus não vai deixar impune Nada do que te fizeram Assim te diz o Senhor Deus não vai deixar para lá Deus não vai colocar panos quentes Não, não, não Ele vai resolver essa situação Ele está tomando a situação Nas mãos dele Dizendo Eu vou resolver essa situação Não importa o que te fizeram Não importa como te feriram Como te magoaram Mas Deus vai resolver a situação Deus vai entrar realmente Onde você não pode entrar Deus vai entrar em coração de pedra E vai esmiuçar Aleluia Deus vai começar Se precisar Deus vai tocar em filhos Deus vai tocar em casamento Deus vai tocar em casa Deus vai tocar em vida financeira Em saúde Até te pedir perdão E se essa pessoa for ruim E não quiser te pedir perdão Ela vai morrer sofrendo Porque Deus deixou bem claro Aqui para os amigos de Jó Ó Você vai observar aqui Versículo De número Oito diz Tomai pois sete novilhos E sete carneiros E ide ao meu servo Jó Era realmente Um sacrifício grande Porque o pecado deles Foram grave Aí você vai observar aqui Eu oferecei Holocaustos por vós O meu servo Jó Orará por vós Porque dele Aceitarei intercessão Para que eu não vos trate Segundo a vossa loucura Porque vós Não disseste de mim O que era reto Como o meu servo Jó Deus disse Ou vocês vão até Jó Para que Jó ore por vocês Ou então Vocês vão pagar um preço Aleluia Eu vou tratar vocês Segundo a vossa loucura Se vocês não fizer Para que eu não vos trate Segundo a vossa loucura Segundo o que você fez de errado Porque o que eles fez Foi grave irmãos Você vai observar Pelo sacrifício O sacrifício que Deus Designou era grande Não era um sacrifício pequeno Não era um sacrifício pouco É porque o pecado foi grave E Deus está dizendo Teve gente que te feriu E foi grave Teve gente que te machucou E foi grave E está pensando Que Deus vai deixar para lá Está pensando Que os céus Aleluia Não vai entrar em ação Deus até permite Mas depois irmãos Quando chega a ponta Lembra de Belsazar Belsazar diz Traz todos os utensílios Da casa de Deus Traz os vasos Para que ele As concubinas Os que estavam com ele Ali presente Bebessem vinho E se alegrasse Diante dos deuses De madeira De pedra De pau Dos deuses que estavam Ali diante deles E a Bíblia diz E a Bíblia diz Que Deus até permitiu E até trouxeram Até ele Ali os vasos Da casa do Senhor E ele começou Ali a beber Quando ele começou a beber E dar louvores Aos deuses A Bíblia diz Que uma mão aparece Na parede E acaba com a festa E Deus está dizendo Eu estou hoje Descendo com a minha mão Aleluia Sobre a vida de pessoas E acabando com a festa E acabando com a festa deles Ei, eles vão ter que parar De zumbar de você E vão ter que te respeitar De Deus Vão ter que respeitar Como homem Como mulher de Deus Na terra Podem não respeitar Quem for Mas você vai ter que respeitar Porque você não anda só Você anda com Deus Ei, Belsasar Viu escrito na parede Uma sentença A Bíblia diz Que aquele que estava Cheio de arrogância Cheio de prepotência Aquele que estava Se achando por seu rei Agora os seus joelhos Batiam um no outro E Deus está dizendo Vai ter gente Que os joelhos Vão bater um no outro De medo Porque Deus vai começar a tocar Porque Deus vai começar a ferir E Belsasar sabia Que era porque ele tinha mexido Onde não devia E vai ter gente Que vai ser tocado E vai saber Porque que Deus está tocando nele Porque que Deus está tocando nele Vai lembrar Foi porque eu falei de fulana Porque eu toquei em ciclano Porque é vaso de Deus Tu é vaso de Deus Aleluia Tu é escolhido Tu é escolhida por Deus Deus até deixou Pessoas te tocarem Mas agora Deus vai se apresentar Como Deus da justiça E a Bíblia diz que estava escrito Aleluia Uma mão traçou Na parede uma sentença Estava escrito Menemene Tecão e Passim Que quer dizer pesado Foste na balança E achado em falta Dividido foi o teu reino E dada aos médios e aos persas Ou seja Havia chegado um tempo Em que Deus Tirarim e Abel Sazar Do reinado Porque ele foi achado em falta E tem pessoas Que foram achadas em falta E a pior coisa É ser achada em falta Diante de Deus A pior coisa É Deus olhar e dizer Foi achado em falta A pior coisa É Deus olhar e dizer Assim Não Ali realmente Fez algo que não me agradou E eu vou cobrar A pior coisa Irmãos É Deus cobrar A cobrança de Deus Porque cair na mão do homem Deus tira Cair na mão do diabo Deus tira Agora cair na mão de Deus Ninguém tira E tem gente que está Caindo na mão de Deus Porque Deus Ele é amor Mas ele também é justo Ele é justiça E ele diz pra você Eu estou fazendo justiça A Bíblia diz Que naquela mesma noite Morreu Belsazar Aleluia E Dário reinou em seu lugar A palavra que Deus Havia lançado Havia se cumprido Porque Deus é justo E Deus está dizendo Pessoas Se não se arrependerem Do mal que fez Se realmente Não se humilharem Elas vão cair Elas vão começar A perecer Diante dos teus olhos Aleluia Os amigos de Jó Foram inteligentes Eles foram Pra que Deus Não tratasse eles Segundo a vossa A loucura deles Deus disse Segundo a vossa loucura Pra que eu não vos trate Ou seja Vocês vão Ou eu vou tratar vocês Segundo o que vocês fizeram Segundo o erro de vocês E o erro deles Foram grave Eles se levantaram Para se levantar Contra Jó Palavras Que não eram verdade E a pior coisa É você ser testemunha Injusta Irmão Você falar Aquilo que não é verdade Aquilo que é injusto E tem pessoas Que foram injustas Com você demais E Deus viu E Deus sabe Ele disse pra você Um tempo de justiça É chegado Jó teve que orar Pelos seus amigos E aqueles que vão Te pedir perdão Esteja pronto E seja pronta A perdoar Lembrando que Jesus Te perdoou Quando você nem merecia Nós não merecíamos O sacrifício da cruz Irmãos Nós não merecíamos Aleluia Que o Senhor Nos escolhesse Que o Senhor Nos separasse Que o Senhor Nos chamasse Que o Senhor Aleluia Tivesse misericórdia De nós A gente não merecia isso Não Mas ele teve misericórdia Mas ele nos escolheu Mas ele nos chamou Mas ele nos separou E ele disse pra você Eu tive misericórdia De você Eu te perdoei Lembra? Eu te perdoo Por vários pecados Então por que você Não vai perdoar Quando essa pessoa Te pedir perdão É como eu falei Não precisa você Colocar dentro da sua casa E contar as suas intimidades Não Mas perdoe Perdoe e vive em paz Deixe ele viver a vida dele E você viver a sua E aqueles que não Te pedir perdão Você vai ficar sabendo Das notícias também E você vai lembrar Isso é porque Essa pessoa endureceu o coração E não quis pedir perdão E preferiu morrer Na dor No sofrimento lá Preferiu a sentença Do que o perdão Porque tem pessoas Que elas são como Belsazar Elas não se arrependem Do mal que faz E a sentença vem sobre elas Mas aqui no caso De Jó Você vai observar Que os amigos de Jó Eles se arrependeram E tem pessoas Que vão se arrepender Como tem pessoas Também que não vão E Deus está dizendo Para você Esteja apto Esteja atento E sensível Para quando vier E te pedir perdão Você começar A perdoar E os que não vão Te pedir perdão E você vai ficar sabendo Da notícia Não se engrandeça Porque não é por você Não é porque você é bom Você é boa Que Deus fez justiça Mas é pelo nome dele Para que o nome dele Seja glorificado E para que as pessoas Entendam que ninguém mexe Naquilo que pertence a Deus Você pertence ao Senhor Você é a menina Dos olhos de Deus E Deus conta contigo Uma grande justiça Está designada Para a sua vida Se você crer nessa palavra Declare amém Que Deus te abençoe